Olá, o assunto da nossa aula agora é o acorde diminuto. O acorde diminuto, ele geralmente é utilizado no formato de tétrade. Nós aprendemos nas aulas sobre as tríades que há a tríade diminuta, mas ela não é tão utilizada quanto a tétrade diminuta. Então, quando você vê a cifra de um acorde diminuto, você deve utilizar o acorde diminuto com quatro notas. A formação do acorde diminuto é essa. Nós temos a tônica, nós temos a terça menor, portanto da tônica nós temos uma distância de um tom e meio. Depois nós temos a nossa quinta diminuta, tem uma distância também de um tom e meio da terça menor para a quinta diminuta. E depois nós temos a nossa sétima diminuta, onde temos uma distância de um tom e meio também da nossa quinta diminuta para a nossa sétima diminuta. Lembrando aí da nossa enarmonia, nós não devemos chamar a sétima diminuta de sexta, ok? Nem escrever ali, ao invés de colocar a sétima, nós colocarmos ali a sexta, senão irá ocorrer um erro de enarmonia. Quando a gente pega, por exemplo, um dó diminuto, que tem as notas dó, mi bemol, sol bemol e si dobrado bemol, você pode estar, sim, passando para alguém que esse si dobrado bemol é a nota lá, é o som. Música 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 Música